Aí sabe, sabe aí minha rapaziada aí que gosta de evitar fadiga aí na caminhada, entendeu? Quando tá um friozinho, se você não quer fazer muito esforço aí, ó Vê se não precisa como dar uma escurada, tá ligado? Primeiramente aí tem um balcão, aí se tiver um balcão, uma mesa aí na caminhada, entendeu? Seguir de mal, o bagulho tá aqui, você pega seu braço aqui, ó Como se fosse tirar uma selfie aí, entendeu? Se você joga o bagulho aqui em cima, aqui, ó Já era, tá ligado, acende o seu, tá ligado? Já acende o seu aí na simpresa, tá ligado? Sem incomodar ninguém aí, fazendo o seu, tá ligado? Pra tomar uma brisa aí nas ideias, certo? Toma, troca ideia com os companheiros aí, já era, certo? Já tá escuradendo a simpatia, sem pagar pau pra ninguém, entendeu? Fazendo o sangue com as pernas pra baixo, certo? Fazendo o bagulho aí na mão, humildade, entendeu? Sem perder nada do próximo É isso